E aí, puta que pariu, os caras já estavam previsíveis assim, dá um apetezinho também na horária e leve. Esse não, esse deve ter uns 12, se juntar com os 50, do outro já tem 62. Olha, um minuto hein, dá pt no mais aí, caralho bicho, eu tô com 15k de HP e nem peguei EBM ainda, só com o buff do ARF, do ERF, boa, fechou, cadê a E? Buenas, 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 tá piscando, tá gravando o culo Felipe, tchin tchon rin, tchon rin, arca ao ar, tchin tchon rin, tchon rin, tchon rin, peca. Tchin tchon rin, tchon rin, tchon rin, culo Felipe, viado. Fechou, valeu, valeu, valeu. Aguarda uma rin, galera. Calma que eu tô chegando, calma, tô deixando já. Ó, já podem entrar, já podem entrar, quem quiser pode entrar. Entrei, tô aqui. Caralho, ô, cada um pega o suíde, isso. Vou pegar o de cima lá. Pega lá então, sumber, viado. Ah, os caras não tavam no suíde. Ah, pode quebrar. Tô indo, tô chegando, tô full ainda tudo. Ó, beleza. Perfeita, perfeito. Tá bom já, galera. Tá bom, tá bom já, galera. Tem bastante, hein. Tá, não entra, já tem bastante já. Pode ficar o resto aí, galera. Nós estamos em cinco aqui já. Ai, tem de cara do cara. Tá entrando bastante aqui aí. Pera aí, pera, pera, pera. Vem pegar o suíde do lado. Pera. Entra rápido, entra rápido, entra. Ai, caralho. Entra rápido, entra rápido. Direto suíde, direto suíde, direto suíde. Tem um SM aí, ó, tem um SM aí. Não para pra trocar. Vai direto pro suíde. Beleza. Já tem alguém no suíde ele já? Morri, morri. Morri no suíde da direita. Pera que eu vou nos posicionar e já não vou. Calma. Tem um caralho de uma vagabunda de uma... Aqui é uma coisa mais... Boa. Morri. Caralho, o VRF tá violento. Mas, ó, faltou gente agora, hein. Quem quiser entrar, pode entrar, que eu tô posicionado, hein. Já tô posicionado. Pode entrar. Pega o suíde. Eu tenho que fazer a guarda do primeiro mapa, hein. É, fica aí. Fica uma perfeita ou ao menos uns dois healers aí em Ubaid. Não sai, não abandona. Pera aí. É, o VRF tá sem buf nenhum. Tô zerado, hein. Calma. Aí, vinha lá qualquer coisa. Faz um rodízio só pra não ficar sem ninguém aí. Ah, mano, uma turma na minha cor. Uma turma na minha cor. Tô sentando com a igreja dela, hein. Tá ligado. Vai da PC, vai da PC. Boa, SunBR. Aí sim, bicho. Não entra ninguém, não entra ninguém, esperem. Eles tão full defender, hein. Tá, nós estamos já em SunBR, Rinnegan, Shou, Goku e Jazepank rebufando pra voltar. Vamos aguardar o GM pra nós entrar. Pode entrar. Cara, tá um bolo deles aqui na entrada. Eu tô... Olha ali, ó. Ali atrás, ali, ó. Já tem uma ali. Quem tá na sondeste, ainda tem uma aí, ó. Mas tá agora a punição já vão entrar. Tô que esperar, senão nós vamos... Matei. Tô fazendo onda, hein. Aí tem um recaído do seu lado, Felipe. Aí na sua frente tem um detalhe, ó. Acabou a punição? Acabou. Boa, caralho. Na hora. Espera, espera. Não, não. Não, volta, volta. Matei, pô. Quero um pouquinho, tá? Mas, não. Tô junto. Tô junto. Tô junto. Tô junto. Tô junto. Ali em cima, ali, ó. Ali, ó. Falta gente atrás. Dá pra entrar? Vamos embora? Vamos. Vamos. Não vamos. Só espera. Pera, 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 pera. O sumber tá... Vem, vem, sumber. Puta. Atrás. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Não, não troca a PVT. A gente vai trocar a PVT na suíte. Só isso. Ó, já tô tomando dano. Eles tão muito furo aqui dentro. Morrer, mano. Eles tão tudo no... Eu morri, hein. Morri também. Tô no suíte. Eu matei a SM, tô no suíte. Suíte, um suíte é meu. Pessoal, um suíte é meu. Quem pega o outro aí? Tá, vou tentar chegar aí, então. Tô vendo ali, aham. Tá, matei. Véi, essa... Puta, o Runy Wizard não morre não, bicho. Bati pra caralho, véi. Dá um tempo, galera. Morreu todo mundo. Relaxar agora. Se preparar. Fiquei levando pro lado da Summoner e da... Da RW, mas não matei ela. É que se eu tiro o 7X, eu não tanco tanto. E segura... Os killer lá tem que dar um jeitinho lá. Segura aí por enquanto. Se não vai girar todo mundo. Se a gente deixar o mapa livre, aí vão girar todo mundo. Chegou, sai aqui. Chegou, sai aqui. Bota a luta. Bota a luta. Bota a luta da VR. Sai, não entra ninguém. 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 Não entra. Não entra ninguém. Não entra ninguém. Não entra ninguém. Não entra ninguém. Se tiver, sem punição, pode entrar, por favor. Rápido. Pode entrar rápido. tá quase acabando a nossa punição de bender, de bender é mas é isso aí aí tem uma chamelea teleportando atrás eu também vou entrar qualquer coisa você entra e usa o type P vou entrar, vou entrar, vou entrar entrei, tô dentro tá, vou pegar aqui um switch é meu já, já, né, beleza foi rápido, hein, bom demais ó, cuida cuidado corre, deixa ele batendo em mim ó, o Goku tá atrás dele agora mais um galera esse nós temos que matar matei nossa senhora, deu um dano monstro cuidado cuidado SM, hein, cuidado SM não é, ele tá com símbolo e tudo mais boa, turra por baixo ah, me deu um hit kill, cara nossa caralho cadê o RF lá peguei ela, peguei ela isso, boa, mano mata o GM muito bom, irmão, muito bonito cara, o Lucas porra, que rápido do bicho não, pessoal tá tudo na porta pra entrar putz nós temos que arrumar eslame no nosso time atrás de você atrás tem o rush deles só tem uma só tem uma vamos, 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 vamos tem alguém batendo em mim, cara tem uma tem uma é, tô matei esse aí, Goku boa, boa, boa boa depois faz uma inversão depois o Goku inverte com o Leandro pro Leandro brincar também, hein, Goku pode ser? fechou daí ele se cuidava um pouco e o Leandro dá uma brincada também tem um SM aqui no meio aí o mal, aí o mal aí o mal putz não veio o buff não, bicho cadê aí cadê o aí tá vindo tá vindo um ato na dúvida na dúvida oh, dá um buff oh, oh dá um buff dá um buff pra mim aí, Gabriel não veio pra mim o buff tá dando full tá bugou o PT beleza beleza, tô tô já de putz, cara vamos pra lá vamos lá eu vou descer tamo indo turra, chuca tamo junto com você vem, vem, vem tamo atrás de você pode ir vamos galera vamos, vamos pra cá pra cá segue o cara no foder fechou tamo chegando aqui já só que só tá faltando o killer tá o turra eu pode ser estratégia dos caras, né vem o baird agora pra ver o gêmeo tá no mapa tá, valeu isso aí, boa eles tão quer descendo no 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 vamos lá vamos lá não tem ninguém aqui não só tem SM Seu Eles estão dentro de The Denter Eles estão lá esperando pra pegar Eles estão lá Perfeito, já que eu não sei Deixa eu pegar o buffer aqui pra me acertar Olha o gêmeo, é o gêmeo Já dá pt no obsidete Não dá nada Tá top hoje em Valeu E agora? E agora? Vamos pra onde? The Bender? Beleza Vou ficar na porta Ó, tá indo vários summoners deles pra The Bender Tô no portal aqui agora no GM Só que eu tô sozinho aqui Não, espera um pouquinho que eu tô pegando o boost Falta me dar o boost aqui Não, mas eu digo aqui no portal só tem eu, véi Não, tá descendo pessoal Tá descendo pessoal, tá descendo Ah Aqui bota fé Aqui bota fé Não O Bide pessoal, é o Bide Puta eu entrei Ah o Bide que tá vazio que é O Bide é fake news dele Vamos pegar o Bide E eu já estou virando lá pra The Bender agora Eu já posicionei vocês e eu tô virando Eles querem confundir, mas a gente vai jogar dentro dele Nossa, véi Que lixo Que meio, que meio Peraí, ô, fica no suíte aí, a Quintanaí aí, ó Morri de bobeira, véi Nossa Então foca em matar o GM Que se matar eles voltam E esse é o mais importante Porque eles voltam Tá Tá massa, cara Tá confundindo Tá confundindo eles pra caralho, cara Eles, eles Tamo indo, tamo, ô, os caras ficaram perdidos, cara Eles tão tipo as baratinhas totas É o que tem que fazer, eles jogam prima Eles jogam muito o que eles querem Ó, o Goku tá entrando O Show tá entrando O Doutor Estranho tá entrando Não, não, vai de novo Vai de novo, o BK Vai de novo, o BK Vai de novo, o BK Beleza, bora Tá faltando minha punição O Metaleiro tá entrando Tô de punição, tô de punição Entra, Metaleiro Cara Também Tô, tô em The Bender Tô perto do suíte já Tá Uma suíte eu vou pegar agora aqui, ó É minha Beleza, tamo junto Vou pegar aqui o O GM dele Caralho, velho Me deu, me deu bola de ferro, cara Tô na bola de ferro aqui em Paralyze E... Blind Não consigo topar Tô com bola de ferro, galera Consigo fazer nada Quebra, Show, quebra Boa, 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 boa Não, não pegaram não Não pegaram não Pegaram não Eu tô aqui rebufando também, velho Levei Paralyze, Blindness e Bola de Ferro O que vai abrir? Caralho, velho Só tô rebufando e já chego aí Ó, tem o GM dele, tá... Daí O que é? O que é que é? Na de quando? Beleza, beleza, beleza Tá Tô em U-Bide aqui, cara Tô atrás de você, Jaime Goku também, Goku, vem, pode vir, Goku Vem safe, isso Matei, matei a GL Boa, Goku Cuidado Tem um SM, galera, boa Matei Embaixo tem O Bide, entra o Bide, tem SM aqui, Leandro Embaixo tem Cara, esse SM é chato, cara Tem outra Tem outra SM aqui ainda, tem dois SM Esse é forte, esse que tá aqui no meio, velho Nossa, cara, chegou o summoner lá que mata todo mundo Matou? Caralho, velho Estão pegando o The Bender, galera Tô na punição, bicho Ah, então pegou Pegou, pegou, pegou The Bender, né? The Bender, rapidão, fast Chegou um DECA em mim Chegou um DECA em mim Aí tem um DECA aí, tem um DECA aí Pô, tem um DECA aí, tem um DECA aí Vai pra cair, vai pra cair, vai pra cair E aí E aí, por favor, bufo de E aí Continua, continua, continua Não deu, não deu Eu caí no meio do firmware Eu também, mano, eu também Deixe o cara que está andando já Deixe o cara que está andando já Eu sempre vou pro tape Deixe o cara que é um maluco Puta que pariu Não veio, não veio, não veio É ele pra mim, cara Tá Pegou 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 Deixa eu me posicionar É, cara, muito barulho Eu não entendi The Bender Beleza, beleza Beleza Sim, sim, sim Estou sem punição Estou sem punição Estou sem punição atrás de vocês, gêmeo A hora que você entrar Entra 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 aí Top, top Vem, galera Vem, galera Vem, The Bender Boa E fica Pessoal Pessoal, uma galera Segura o Bender Pelo amor de Deus Segura aí, Leandro Matei Boa Tirei seis escadas Correu Vamos, vamos pegar Ó Cuidado Switch Boa Fico aqui Ó, tem um Tá Esse de cima Vou pegar o próximo ali, então Ali geralmente fica eles Tá É meu Só falta quebrar Puts Pessoal Entra dois The Bender Pelo amor de Deus Pessoal Switch E quebra torre Switch E quebra torre Switch Rápido que tem SM Imi aqui, velho Caralho, velho Boa Boa, boa Morreu no Reflex SM Vem da puta Cara Cara Tá Cara, eu preciso Cara, eu vou rebufar Que eu tô sem punição Beleza Gasto Cara Lubaide Cara, eu preciso de rebuf Mano Rebuf Lucas Tá Eu vou entrar Vou entrar Tu entrou Tu entrou Entrei Vai 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 Tá Vou pegar Ah, tem um DL aqui Eu vou matar ele E pegar Tá, é meu Switch dele aqui Metalheiro, pega o outro Switch Metalheiro Pega o outro Switch Switch é meu Turra Boa Boa, boa, boa Boa Já chegou Uma deles ali Tô Tô batendo Tô batendo Vai Turra Boa Caralho Morreu Esse filho da puta Morreu, morreu Morreu, morreu É The Bender agora Eu não entendi Tá Galera Rush deles chegando aqui Tá Caralho Esse SM bate do ID demais Matei se fudeu, otário Cara, limpando o baile aqui Nossa, que top Pode virar Cara, que top Tá, tá indo o Turra E o Raul Pode vir Pode vir Já tô posicionado Pra dar um rolê no mapa Tá Tem 13 vindo em cima Tamo chegando Cara, demos uma limpada No Estamos Acá Vamos junto Aqui nós três Boa É nosso mapa ainda Deixa eu ver É nosso Show de bola Caralho Muito bom Pelo amor de Deus Tem que jogar desGM Sempre Joga muito Joga muito Joga muito Não, sem desGM Vem The Bender Tá tranquilo também Por enquanto Vem galera Aqui, aqui, aqui Chegou o Rush deles Chegou, chegou Matei Matei Summoner Falta só o SM Tem uma isleira Aqui, ó Ah, morri Matei a isleira Morri pro SM Só que tem Duas sumonas atrás Turra, cuidado Duas sumonas atrás Morri, morri Turra, matou? Boa, boa, boa Eu morri É muito forte Esse SM Não falta Falta ainda Falta a GL Falta a GL Boa Aqui é fast food Rapaz Vira ele virar pra D-Ten Pra o Bide Ou não Não, né Não, né Estou me posicionando Em D-Ten Vão brigar de D-Ten Não, não Continua assim D-Ten Não, não Tão tentando Não, não Tão tentando Pegar o D-Ten Então continua Vamos, pessoal Três minutos Três minutos Segura o Bide Estou me entrando E dominaram o D-Ten Eu tô na punição Eu tô entrando Tá foda Bicho Carlos, D-Bender D-Bender Eu vou chegar por aquele Cara, eu entrei na É É Então vamos pegar D-Bender A gente tem que pegar Um mapa, mano Um mapa vai ser nosso Entra o D-Bender Tô D-Bender Tô D-Bender Sunswit é meu Tem só Tem dois SM aqui, véi Tem uns SM aqui Tô Tancando Tô Tancando Isso Vamos lá Tô Tancando eles Tô Tancando aqui os SM Me deram bola de ferro, véi Matei, matei Morreu o SM Matei o SM Mas tô Tô com bola de ferro Morri pro BM no combo Chegou dois BM Caralho Vamos pegar o mapa, galera Segura o SWIT pelo menos Galera Segura o SWIT pelo menos Eles tão chegando com bastante gente Segura o SWIT Vem o Bide rápido Entra o Bide Entra o Bide Rápido Entra o FIT Rápido Tomaram, mata Não, enganou Tomaram, tomaram Tomaram, tomaram Tomaram, tomaram Então vem o Bide Rápido Fique rápido Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Nossa Nasci longe demais Longe pra caralho, véi Nós estamos de punição Nós estamos de punição Eu morri em The Bender, véi Dentro a Lucas Dentro a Lucas Dentro a si mesmo Pessoal de suporte Gabriel e Lucas Entra todo mundo Cuidado, cuidado Boa Caralho, véi Boa Parabéns Perdemos muito Perdemos muito tempo Em The Bender ali mesmo Top demais, véi Top, véi Ó, vou falar pra vocês Posso falar? Melhor a arca Melhor a arca nossa Até hoje, véi Sem dúvida Sem dúvida Caralho, véi Bom demais Muito bom, véi Muito bom Diego, tá online? Tchau 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 Tchau